Olá seja bem vindo ao canal GearLiveTec, eu sou o Rafael e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra você como você pode visualizar os arquivos com extensão DWG aí no seu computador sem instalar o AutoCAD ou programas pagos. O programa que eu vou utilizar aqui no vídeo é um programa gratuito e fornecido pela própria Autodesk, o link para download desse programa vai estar na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado. E se você for pelos comentários por favor aproveite e já deixe aí o seu comentário que você achou desse vídeo e do programa que eu estou mostrando aqui. Após você acessar o site aqui, você vai clicar nessa opção aqui, faça o download do TWG TrueView. Ao clicar aqui na opção você vai selecionar o tipo de plataforma, a plataforma disponível por enquanto para eles é apenas de 64 bits e o idioma no momento só tem em inglês, francês e japonês. Vamos escolher aqui o inglês que é o mais fácil por assim dizer. Vamos clicar em download, aqui vamos selecionar onde vamos salvar a instalação do programa, eu no meu caso vou deixar na área de trabalho mesmo. São 800 megas de download, isso pode levar um tempinho, então eu vou acelerar aqui esta parte. Após finalizar o download, vamos clicar aqui sobre ele para iniciar a instalação do programa. Lembrando novamente que esse programa de visualizar DWG é gratuito e fornecido pela Autodesk. Se aparecer essa janela para você, você pode clicar em executar, aqui podemos clicar em OK, e ele vai iniciar a instalação. A bagaça são 2 gigas, hum, tantada. Essa parte aqui novamente eu vou deixar acelerado e volto quando finalizar. Voltamos aqui, se aparecer essa mensagem você pode clicar em sim, aqui você pode aceitar os termos deles, se quiser você tem a opção de deixar o contrato em português para ler, e aí podemos clicar aqui em next. Aqui podemos clicar em install, e ele vai concluir o restante da instalação. Eu vou deixar acelerado novamente e volto para vocês quando finalizar. Não será necessário reiniciar o computador, no caso para já utilizar o programa, você pode clicar em not now, e depois vir aqui em start. O programa visualizador da Autodesk vai então carregar os arquivos e abrir. Aqui você pode clicar em OK, e para usar o programa aqui é bem simples, basta você selecionar o arquivo que você quer, clicar, segurar e arrastar aqui para o programa, veja que aqui ele já vai iniciar a abertura do projeto. Então agora já estamos aqui com o nosso visualizador de DWG instalado no computador, se você quiser converter esses arquivos de DWG para PDF, no vídeo do card acima eu ensino, e também tem outro vídeo onde eu ensino a visualizar os arquivos online, ou seja, sem instalação de nenhum programa, se você quiser dar uma conferida, ambos os vídeos vão estar aí no card ou no fim do vídeo. Agora eu vou ficando por aqui, eu espero ter ajudado você, se sim por favor deixe seu gostei no vídeo, se inscreva aqui no canal para receber mais dicas e novidades, se puder compartilhe esse vídeo com mais alguém que utiliza essa plataforma ou esses desenhos, e se tiver alguma dúvida ou sugestões por favor deixe nos comentários. Muito obrigado e até o próximo vídeo!